What we do here is go back, 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 back. E aí, família Tuning Parts, tudo bem? Eu sou a Bianca e no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse filtro cilíndrico da Inflor. Lembrando que aqui no nosso site tem vários modelos de filtros, então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Os filtros, eles são laváveis e reutilizáveis, ele tem ali uma vida útil de até 60.000 km e um ganho de até 10% de potência. Os cilíndricos são recomendados para quem tem carro de corrida ou carro com uma grande potência, pois a área de fluxo necessária é muito maior do que a admitida no espaço disposto da caixa de ar. Porém, para quem quer colocar e dar aquele ronco esportivo, pode colocar sem problema. E o filtro cilíndrico da Inflor, ele é considerado de fluxo total. Ele não é considerado nem mono e nem duplo fluxo, porque ele admite ar por toda a sua área filtral. Para que o filtro cilíndrico tenha o desempenho esperado, é necessário fazer um bom sistema Cold Air Intake, para a captação do ar mais frio possível. E ele também não é recomendado para carros que tem GNV de primeira, segunda, terceira ou quarta geração, pois existem nesses casos o Backfire, que teoricamente aumenta a entrada de mais ou dois. E o ideal para quem tem carro GNV é que seja atualizado para a quinta geração. A diferença dos filtros da Inflor é que eles são feitos de material poliuretano especial e de camadas sobrepostas de células do decaedro, aliado ao óleo. Ou seja, quando o ar tenta passar pelo material filtral, as impurezas ficam grudadas nas paredes e no óleo. Então ele não permite a passagem das impurezas e nem obstrui ali a passagem de ar. E também proporciona uma melhor combustão e diminui o consumo de combustível do seu carro. E vale ressaltar que independente do seu veículo, o ganho do filtro de ar é em porcentagem. Então 10% no ganho de um Clio é diferente de 10% de um ganho de um Camaro, de um Audi, né? Qualquer outro carro ali de uma cavalaria maior. E agora o Alan vai mostrar para vocês como é feita a instalação do filtro. Então Bianca, eu vou mostrar para vocês como é fácil a instalação do filtro cilíndrico da Inflor. Com meu ajudante hoje, o meu filho, Antônio, que é ficar antes de participar aqui hoje da gravação. Não precisa, dependendo do carro, uma chave fenda ou uma Philips. No meu caso aqui é uma fenda. Vamos soltar a abraçadeira lá embaixo na entrada da TBI. Remover a mangueira. Dá para tirar o filtro. O Peugeot sai fácil. É só puxar. Já sai o filtro, a caixa completa. Bom, como eu já retirei toda a parte do filtro, né? A caixa e a mangueira. O filtro eles poderiam colocar na mangueira, na entrada da caixa. Ou colocar direto na TBI. Aqui, como a TBI é muito próximo ao motor, ele vai absorver muito ar quente. Então é bom, né? O motor está absorvendo esse ar quente aqui do aquecimento do motor. O que eu vou fazer? Para não colocar o fio direto, eu mandei fazer esse cano, né? E vai usar um mangotinho de silicone para fazer essa emenda. Primeiro, eu coloco e fixo o mangotinho aqui na TBI. Esse silicone, ele é melhor que aquele de borracha. Ele é mais maleável e ele entra bem facinho. Vamos para a saída. Vamos dar continuidade aqui. Já apertei a abraçadeira. O mangotinho aqui está pronto. Vamos deixar outra abraçadeira aqui para ficar fácil colocar depois. E o próximo passo. Eu já coloquei o filtro na outra extremidade do cano. O filtro da Enflow vem esse óleozinho mineral aqui especial para ele, para facilitar a limpeza. Então você pode borrifar ele todinho. Lembrando que esse filtro é lavável, né? Vai fazer troca de óleo se não troca o filtro. Você tira esse e lava. Dá uma espalhada com o dedo assim, para absorver todos os poros do fio. Isso aí. O nosso passo é fixar no carro. Aqui no meu carro ele é 2 polegadas e meia. Tem com 3 polegadas e meia. Tem para todos os carros. Valeu, obrigadão. Bianca, com você no estúdio. E aí, gostaram do vídeo? Só lembrando que nós temos agora playlist no Spotify. Tanto minha pessoal, quanto da Tuning Parts. O link está aqui na descrição do vídeo. E deixa aquele like, se inscreve no nosso canal. E até a próxima.